Oi crianças, tudo bem meus amores? Olha só, hoje é segunda-feira, 19 de outubro, que coisa boa, estamos iniciando mais uma semana, certo? Você ali, com força, descansou no final de semana, agora a gente vai iniciar mais uma jornada, mais uma semana de aula, certo? De atividade, de aprendizado. Hoje, para iniciar nossa segunda-feira, vamos dar aquela aula bem legal, olha só, de matemática, então corre, pega o seu livro de matemática, olha só o seu livro de matemática, pega o seu livro de matemática, porque você vai precisar, vai acompanhar a explicação pelo seu livro, depois a gente vai fazer aquelas atividades, certo? Então, a Tiago Leide pede para você, que está aí, já sentadinho, no seu ponto de assistir a nossa aula, pega o seu livro de matemática, olha aqui a professora, pedindo para você pegar o seu livro de matemática, depois a gente vai aprender coisas novas, certo? Olha só, hoje é dia 19, a gente já assistiu algumas aulas, já estudamos alguns conteúdos novos de matemática, falando sobre as medidas, certo? Já, você já estudou sobre medidas de massa, a gente já respondeu nas nossas aulas, nas nossas lives, certo? Medidas de massa, quando você quer fazer aquela medida da massa de um corpo, certo? Que você usa a principal unidade, é o quilo, certo? O quilograma que a gente chama de quilo. Você também já estudou as medidas de tempo, como a gente mede o tempo, através das horas, através dos dias, dos meses, do ano, que você já conhece também, porque você já estudou em outras disciplinas, certo? E estudou também as medidas de comprimento, quando você quer medir o tamanho, certo? E hoje, para a gente iniciar a nossa aula, a gente também vai dar continuidade ao estudo das medidas, só que hoje, crianças, nós vamos falar da medida de capacidade, as medidas de capacidade e também vai falar um pouquinho das noções de temperatura. O que é essa noções de temperatura? Quente, frio, certo? Então, as medidas de capacidade. Então, você pode perguntar, tia, tia, a medida de massa, eu uso o quilograma, que é o quilo, que é o que que eu cumpro pelas medidas de massa? Arroz, feijão, certo? Vou medir o seu peso, a massa do seu corpo, certo? Você também vai ser medido de massa. As medidas de tempo, quando eu quero contar o tempo, a forma de eu contar o tempo, através das horas, que é marcadas pelos relógios, através dos dias da semana, que eu já sei que ele tem uma ordem, através dos pesos do ano, que são 12, que também tem uma ordem, certo? Então, a medida de comprimento, quando eu quero saber a minha altura, quando eu quero saber o comprimento de alguma coisa, certo? Então, eu vou usar a principal medida, o metro. Temos também para medidas menores de centímetro, que a gente já estudou. Hoje, a gente vai falar das medidas de capacidade. Então, você pode pegar, crianças, colocar lá na página 116, 117, certo? Olha só, aqui, nós hoje temos que pegar a primeira medida de capacidade. Nós temos uma imagem bem legal, certo? Para você começar a acompanhar a sua, na nossa aula de hoje, certo? A Tia vai falar um pouquinho de algumas coisas que você vai encontrar no livro, certo? Também, mas você pode, primeiramente, dar uma atenção bem legal que a Tia vai falar. Crianças, olha só como a Tia já falou das medidas, das medidas de, das medidas de, de massa, de comprimento, certo? De tempo, hoje a gente vai falar das medidas de capacidade. Você pode perguntar o que é as medidas de capacidade. As medidas de capacidade, elas são usadas quando a gente vai querer saber a quantidade de alguma coisa. Essa quantidade é sobre a quantidade de líquidos, certo? De líquidos que cabem em algum recipiente. Então, olha só. Nesta aula, nós vamos aprender que a quantidade de líquido, quem é o líquido? Água, suco, gasolina, certo? Café, leite, certo? Então, líquido é isso. Que a quantidade, nós vamos aprender que a quantidade de líquido, nós já sabemos o que é líquido, que cabe no interior de um recipiente. Esse recipiente, esse recipiente, eu vou mostrar, são os objetos em que a gente faz uso para medir a quantidade, certo? É chamado de capacidade. Então, aprendemos, vamos aprender que a quantidade de líquido que cabe em um recipiente é chamada de capacidade. Ou seja, o quanto eu falo, a quantidade que cabe nessa xícara, nessa garrafa, ou seja, a capacidade de líquido que eu posso colocar lá dentro. Numa caixa de água, certo? Num tambor. Para medir a capacidade de um recipiente, utilizamos a medida chamada de litro, certo? Então, olha só, crianças. Enquanto a massa é o quilo, que é o quilômetro, que é o quilo. Enquanto a medida de tempo, que são as horas, os dias, os meses. Enquanto a de comprimento é o metro, a de capacidade é o litro. O litro, olha só a medida, é o litro. A simbologia, que é o símbolo. O quilograma, você viu, que é o Kg, né? O quilograma, que é o da massa. Nós vimos também o do comprimento, que é o metro, que é o M. Temos também o centímetro, que é uma medidazinha menor. Essas avaliações, elas significam, certo? Então, hoje, como a gente está estudando a de capacidade, temos o litro. Então, a simbologia, o símbolo é o L, certo? Então, o litro é o L. Então, o uso do litro no nosso dia a dia é muito importante, pois compramos vários produtos em litro. O que são esses produtos que a gente pode comprar aí? Olha só, quantas imagens a tia trouxe? A gasolina que a gente coloca abaixo desses carros, os veículos, moto, carro, certo? E anônimos. Ela é comprada em litro. As tintas que você usa, certo? As tintas que você usa para pintar, o leite, a água, o suco, o refrigerante, o azeite, o óleo. Crianças, são muitos os produtos em que podemos comprar por litro. Usando a medida de capacidade, que é o litro, que é a principal medida. Aí você pode perguntar, tia, tem recipientes que cabem menos de um litro. São medidas menores, certo? Que quando vocês forem passando de séries em séries, vocês forem dando de ano, vocês vão estudar, certo? Mas, de início, nós vamos só em ser um litro, que é a medida de capacidade, a principal medida de capacidade. É importante você saber que a medida de capacidade é a medida que você usa para medir a quantidade de líquido, seja água, seja suco, seja leite, seja o que for. Qualquer coisa que seja líquido, certo? Você usa a medida de capacidade, que é o litro. E muitos são os produtos em que a gente pode comprar através dessa medida. Olha só, tia trouxe aqui nos exemplos. Gasolina, tinta, leite, água, suco, refrigerante, azeite, óleo, são muitos. Então, olha só, eu vou mostrar para vocês agora. Agora, alguns produtos comprados por líquido que vocês já conhecem, certo? Olha só, nós temos aqui alguns produtos. Quem são esses produtos? Nós temos a água, um dos principais produtos. Olha só, a água mineral. Como eu já falei, ela é a preparatória da medida de capacidade que é o litro. Às vezes, vem garrafinhos menores que não chegam ao litro, porque ela é uma unidade menor um pouco do que o litro, certo? Mas, compramos, produzir, compramos por líquido. Temos a água, temos o refrigerante também, que a gente compra através do litro. Nós temos o óleo, olha só, crianças, olha só o óleo. O óleo, o azeite, certo? São produtos que a gente compra por litro. O leite, olha só. O suco, a gasolina. Então, aqui estão alguns dos principais produtos em que podemos comprar usando a medida de capacidade. Ou seja, capacidade, a quantidade de líquido que cabe em um determinado recipiente, certo? Então, água, refrigerante, óleo, azeite, leite, suco, gasolina, tudo isso são produtos comprados através do líquido. Agora, a tia vai apresentar para vocês alguns instrumentos de medida de capacidade. Ou seja, instrumentos que a gente pode colocar o líquido em que pode ser medido. Seja ele umido, seja ele em menores. A gente tem aqui, certo? Nós temos o copo, a linguagem não está muito boa, mas nós temos o copo, nós temos o caneco. Nós temos jarro, nós temos garrafa, nós temos esses garrafões maiores, certo? Nós temos garrafas técnicas, tudo o que você pode colocar líquido, certo? Xícara, caneco, copo, garrafão, garrafas menores. Então, são instrumentos que você usa, certo? Alguns recipientes, na minha tabola, objetos, certo? Que você usa para colocar líquidos dentro dele. O café, o café você coloca na garrafa técnico. Quando você vai comprar água mineral em grande quantidade, você usa esses garrafões. Ou de um líquido, refrigerante. Você vai colocar suco de caixinha, em copo, certo? Tomar café, em xícara, em caneco. Então, tudo isso são alguns recipientes que você usa para colocar os líquidos, certo? Então, vamos lá. Nós temos também agora as nossas atividades, certo? Como a gente falou, um pouco das medidas de capacidade, porque a gente usa o litro. Vamos falar também um pouco da questão da temperatura, você reconhecer, certo? O que está quente e o que está frio, né? Porque as células principais são de temperatura. O café. O café, geralmente, você consome mais quente, né? O café é um alimento que você consome, que a temperatura dele geralmente está quente para ser consumido. Já o leite, ele pode estar quente, mas ele pode estar gelado, né? Na temperatura quente e na temperatura fria. Então, é importante você também saber reconhecer a temperatura desses líquidos, desses alimentos. Nós temos o refrigerante, o refrigerante, geralmente, ele é consumido gelado, ou seja, numa temperatura fria, certo? Então, agora você pega o seu livrinho de matemática, que é a hora que a gente vai fazer, responder algumas questões. Então, como sempre, a Tiara Leite pede, dá uma pausazinha no seu vídeo de 20 minutos, 30 minutos. O que você precisar para você responder a página 118, 119, 120 e 121, certo? Para você responder depois que você dá a pausa, responde. Depois que você responder, você volta a assistir o vídeo e vai fazendo a sua correção, certo? Das atividades, e que a gente vai responder. Página 118, 119, 120 e 121, certo? Então, responde aqui e depois retorna para você fazer a sua correção, certo? Agora, depois que você já retornou, já respondeu a sua atividade, retornou a assistir o vídeo? Então, olha só. Vamos lá começar a responder. Você pode colocar na página 118, 118 do seu livro de matemática, falando um pouco sobre a questão de temperatura, sobre a medida de capacidade, sobre o que cabe mais naquele recipiente, o que cabe menos, certo? Como eu falei, tem recipientes como um copo, você coloca a água, a quantidade dele vai ser menor do que a se você colocar em uma garrafa de litro, certo? No garrafão, então, você tem que ter a noção do que cabe mais, do que cabe menos, do que está quente, do que está frio, certo? Também é referente às medidas de capacidade. Então, página 118, nós temos essa linda imagem, onde ele diz assim, Isabela ajudou a sua mãe a curar a mesa do almoço e notou que a lasanha estava mais quente que o suco. Ou seja, como a tia já falou, tem alimentos que eles são mais indicados para ser consumidos quentes, que é aqueles que você usa em dias frios, né? E tem alimentos em que você consome eles gelado, frio, certo? Gelado. Então, que são aqueles que você consome alimentos quentes, tem dias frios, alimentos frios, gelados, tem dias quentes. Quentes. Então, o que foi que a Isabela percebeu? Que a lasanha que a mamãe dela tirou do forno estava mais quente, porque o suco que ela estava comando. Por quê? Porque a lasanha não é um alimento que passa a ser consumido quente. O suco, não. Ele é um alimento que passa a ser consumido gelado, certo? Então, aí é só para você observar. E agora sim a gente vai para a primeira questão. Marcar com o X a cena em que o ambiente parece estar menos quente. Você também... Como você aprendeu a reconhecer? Lembra da aula de geografia sobre as condições do tempo? Pois é, é importante você reconhecer como o tempo está, porque vai influenciar. Então, se você conhece como o tempo está, está ensolarado, lógico, ele vai estar mais quente, está chifoso, está nublado, lógico, ele vai estar mais frio. Então, você aprendeu a reconhecer e isso é importante, certo? Então, aqui a gente tem duas imagens. A menina na praia, olha o sol. E temos o menino com roupas de frio, o ambiente mais ventoso, então ele quer que você faça um xizinho no ambiente que parece estar menos quente. Ou seja, o menos quente vai ser o do menino. Pelas roupas, pelas imagens, certo? Da menina dá para perceber que está bem mais quente. Por quê? Por causa do sol, por causa das roupas que ela está vestida, certo? Então, na página 118, você vai fazer um xizinho e isso você está tendo a noção do que é mais quente, do que é mais frio, certo? Então, agora a gente vai para a página 119. Vamos responder a página 119. Eu quero que vocês coloquem aí a página 119. Está um pouquinho aqui, mas não está muito bom. Mas você está usando o seu livro, certo? O seu livro para você responder, parte 119. Aqui, pede o seguinte, desenha uma pessoa em um dia que esteja bem quente. Ó, aqui em dias quentes, certo? Você vai desenhar uma pessoa, uma pessoa em dias quentes. Então, como é que você vai desenhar essa pessoa? Tia, como é que eu vou desenhar essa pessoa? Só é a resposta pessoal. Mas olha só as dicas que a Tiago vai dar para você. Você vai desenhar uma pessoa em dia bem quente. Como é que você pode desenhar? Você pode desenhar igual a imagem da menina da fase anterior. Na praia, de biquíni, certo? Tomando um refresco, uma água, um suco, uma água de coco. Isso vai representar o que é a pessoa em dia bem quente. No quadro abaixo, certo? Aqui no quadro assim. No quadro abaixo, você vai representar o quê? Você vai desenhar um cachorro. Um cachorro em dia frio. Tia, como é que eu desenho um cachorro em dia frio? Você vai desenhar um cachorro. Se ele está com frio, ele vai ficar quietinho. Tentar se colher, se agasalhando em algum pano, em alguma caminha que ele tenha, certo? Então, o desenho é pessoal, é de vocês. A tia está dando apenas dicas. Agora, atenção. No quadro acima, a pessoa, desenha uma pessoa para representar ela em um dia quente, como eu falei, certo? Com roupas leves, tomando sorvete, um refresco na praia. E aqui você vai desenhar um cachorro em dia frio. Como é que eu desenho um cachorro em dia frio? Ele quietinho, encolidinho, se agasalhando num pano, numa coberta, numa caminha, certo? Assim, você vai representar que ele está no dia frio, porque ele está com frio, certo? O seu desenho, capricho do seu desenho, criança. Desenha, pinta bem bonito, para você poder representar direitinho. Agora, a gente vai para a página 120. Vamos para a página 120 do nosso livro de matemática? Você já fez a sua atividade, agora você está fazendo apenas a sua correção, certo? Então, olha só. Temos uma imagem, temos três imagens, criança. Imagem A, imagem B, imagem C, certo? Olha só o que o homem falou do balãozinho dele. Vamos acompanhar. Agora, a gente vai para a noção, a gente teve a noção do que é mais quente e do que é mais frio. Agora, a gente vai para a noção do que cabe mais e do que cabe menos, certo? Então, olha só. Vamos levar o aquário em que cabe mais ar, assim os peixinhos terão mais espaço para nadar. Assim, os peixinhos terão mais espaço para nadar. Então, preste atenção. Aí, está falando da questão de cabe mais e cabe menos. O que é que cabe? São líquidos. Quem é medido líquido? Para a gente medir, nós usamos a medida de capacidade, que é o litro. Então, ele quer pegar o peixe, o aquário que tem, cabe mais ar. É o aquário A? É o aquário B? É o aquário C? Então, o menino responde a pergunta dele. O menino diz, então, levaremos o aquário B. Você olha pela imagem, é o maior, então é o que vai caber mais líquido, certo? É o que vai caber, tem uma quantidade maior de líquido. Agora, a gente vai para a questão 1. Aqui, a gente está fazendo a página 120. Olha só, a página 120. Todo mundo acompanhando, fazendo sua correção, respondendo, certo? Então, vamos lá. Observe as garrafas abaixo. Aqui, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Nós temos sete garrafas. Você observa que elas são do mesmo tamanho, certo? Só estão com quantidades diferentes de líquido. Mas estão, mas são do mesmo tamanho. Digamos que aqui, todas vão caber o líquido, certo? São todas do mesmo tamanho. Então, ele diz assim na letra A, olha só. A garrafa que contém menos líquido tem a tampa de qual cor? Olha só, a garrafa que contém que tem, se você olhar aqui, nós temos várias garrafas amarelo, laranja, vermelho, rosa, lilaz, azul e verde. Ele quer saber na letra A, a garrafa que contém menos líquido tem a tampa de que cor? Olha só que está tendo menos líquido, é a amarela, 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 amarela. É a garrafa que está contém menos líquido. A letra B diz o seguinte, qual é a cor da tampa da garrafa em que cabe mais líquido? Você vai responder apenas oralmente, certo? Olha só, atenção, atenção, ele diz qual é a cor da tampa da garrafa, não é que tem não, é em que cabe mais líquido? Todas têm o mesmo tamanho, então, todas vão caber a mesma quantidade. Se eu colocar até o topo aqui em todas, elas vão ficar com a mesma quantidade. Então, olha só, todas as garrafas cabem a mesma quantidade de líquido, certo? Por quê? Porque elas são iguais, elas têm a mesma capacidade. Então, essa letra B é só para você responder oralmente, não tem espaço no seu livro e não precisa você escrever. Você só responde oralmente e entende que todas cabem a mesma quantidade, porque todas são do mesmo tamanho, são idênticas, certo? Então, assim, a gente termina a página 120, prestando atenção e tendo a noção dos recipientes que cabem mais, que cabem menos, que cabem igualmente, né? Agora, a gente vai para a página 121. Olha a página 121 do seu livro. Nós temos aí, olha só o professor. Nós temos o professor num quadro. Olha só o que ele fez. Então, vamos prestar atenção que a Tia vai fazer a letra. O professor de Iassi escreveu no quadro de giz o nome de alguns objetos. Depois, ele pediu aos alunos que organizassem esses dados em um quadro indicando em quais objetos cabia mais ou menos água do que em uma xícara de café. Então, olha só. Ele escreveu o nome de balde, colher, caixa de leite, seringa e piscina, certo? Então, o que foi que ele fez? Ele fez o quadro dizendo que cabe menos do que em uma xícara de café, cabe mais do que em uma xícara de café. Ou seja, do que ele colocou no quadro, um, dois, três, quatro, cinco, das cinco coisas que ele, dos cinco recipientes que ele colocou no quadro. Ele diz assim, ajude a Tia a preencher o quadro que ela fez em seu caderno. Então, ela fez esse quadro e vocês vão ajudar respondendo, certo? Quem desses recipientes que o professor colocou no quadro cabe menos do que o xícara? Ou seja, a quantidade é menor do que o xícara. Então, atenção, você vai escrever aqui. A colher, olha só, colher, a colher, por que a colher? A colher, você pegar uma colher, colocar a quantidade nela, a quantidade que cabe nela é menor do que a xícara. A seringa também, vocês sabem o que é a seringa? Aquelas seringas que você toma injeção, né? As que servem para aplicar a injeção. A seringa também é uma quantidade bem menor do que a de uma xícara. E há o recipiente que cabe mais do que uma xícara de café, porque ele colocou o balde de água, né? O balde, o balde cabe mais líquido do que uma xícara. Nós temos também a caixa de leite, caixa de leite também cabe menos, cabe mais, desculpa, cabe mais do que uma xícara. E temos a piscina, piscina, certo? A piscina que cabe uma grande quantidade de água, por menor que a piscina seja, mas ela cabe uma grande quantidade de água, caem vários litros de água, certo? Assim temos outros recipientes que cabem em grandes quantidades, como caixas de água, certo? Então, está aqui o que o professor de aço colocou no quadro, cabe menos do que uma xícara de café, a colher e a seringa, cabe uma quantidade bem pequena. E cabe mais o balde do que uma xícara de café, temos o balde, a caixa de leite e a piscina. Aqui, crianças, a gente está só revisando também o litro, falando do litro, certo? Já sabemos que a unidade usada para medir a capacidade dos recipientes que adicionam líquidos é o litro. Nós já sabemos disso, que o litro é a medida de capacidade que a gente usa, certo? Então, a gente já respondeu durante a aula, certo? As páginas 118, 119, 120, 121 e vocês vão depois dar continuidade, certo? A responder a página 122, 123 que vai ser corretida depois, crianças, em vídeo de correção, certo? Onde você vai falar mais dos produtos que você já conhece, que é comprado por litro, a tia já mostrou aqui. Que é o leite, que é a água, que é o suco, que é a gasolina, que é o óleo, certo? São os produtos comprados através do litro, certo? Então, sobre a medida de capacidade que a gente encerra, respondemos essas quatro páginas, 118, 119, 120, 121. Depois você vai dar continuidade e fazer a correção, um vídeo de correção, certo? Agora, crianças, a tia vai querer revisar uma coisa com vocês, que vocês já sabem, certo? Mas como eu sempre falo na aula, certo? Como eu sempre falo, a gente tem que praticar, 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 revisar, para a gente não esquecer. Porque quanto mais a gente revisa, quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende. E hoje, além da medida de capacidade que a gente estudou, vamos falar dos próprios minhas de adição e subtração. Vamos dar aquela revisada, lembrar dos sinaizinhos, lembrar do que é que a gente faz com cada um. Lembrando, olha só, só tem algumas anotações. Esse sinalzinho chamado de mais, faz parte da operação de adição, olha só. E adição, adição já está dizendo, adicionar, juntar, certo? E o sinalzinho de menos, menos. Quando eu falo menos, eu vou fazer o quê? Faz parte da operação de subtração. Subtração, subtração, e o que é que eu vou fazer quando vier esse sinalzinho? Subtração, eu vou tirar, certo? Eu vou diminuir, menos, eu vou diminuir, eu vou tirar. Então, olha só, revisando a operação de adição e de subtração, com o sinalzinho de mais e de menos. Outra coisa importante, fazendo a resolução de alguns probleminhas, crianças, atenção nos probleminhas. Os problemas, eles têm que ser lindos. Você tem que identificar se você vai juntar ou se você vai tirar, a saber qual sinalzinho você vai usar. Se é o sinal de mais ou se é o sinal de menos. Lembrando que para o probleminha ficar completamente correto, você tem que fazer a certeza matemática, você tem que fazer o cálculo e você tem que dar a sua resposta. Outra coisa que eu tinha que chamar a atenção, para você fazer a sua resposta, não é só colocar o número. Você lê a perguntinha para poder responder corretamente. Então, vamos acompanhar comigo aqui a resolução desses probleminhas. Você pode pedir, espero depois, para o seu papai, para a sua mamãe, parar o vídeo ou copiar o probleminha para você no seu caderno e depois você novamente responder, certo? Ou treinar outros probleminhas. Tem que praticar e ler bem os probleminhas, certo? Então, vamos lá. Olha só o nosso primeiro exemplo. Júlia comprou 20 coxinhas. Ela comprou 20 coxinhas. Olha o primeiro número. Ela comprou 20 coxinhas. E 15 empadinhas. 15 empadinhas. Olha só. Vamos lá. Quantos salgados Júlia comprou ao todo? Olha só. Quantos salgados Júlia comprou ao todo? Então, crianças, atenção. Se Júlia comprou coxinhas e empadinhas, ele quer saber quantos salgados ele comprou. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou juntar. Eu vou juntar, crianças. Atenção. Ela comprou 20 coxinhas e 15 empadinhas. Eu vou juntar os dois. Se eu for juntar, eu vou usar o sinal de mais, da adição. Porque eu quero saber quantos salgados ela comprou. Ou seja, juntando as coxinhas e as empadinhas que ela comprou. Quantos ficaram? Então, eu vou fazer 20 mais 15. Lembrando que na hora de fazer o caldo, unidade abaixo de unidade. Dezena abaixo de dezena para a sua resposta ficar correta. Certo? Então, 20 mais 15. Vamos lá fazer. 0 mais 5. Eu tenho 5. E 2 mais 1. Eu tenho 3. Então, 20 mais 15 é igual a 35. Terminou meu probleminha? Não. Eu fiz sentença matemática. Eu fiz caldo, mas está faltando a resposta para ficar completa. Vamos relem o probleminha para a gente saber como responder. Júlia comprou 20 coxinhas e 15 empadinhas. Já fizemos a soma. Quantos salgados Júlia comprou ao todo? Então, eu vou responder o quê? Olha só. Júlia comprou ao todo. Olha o resultado. Trinta e cinco. Deixa eu colocar aqui. Trinta e cinco. Salgados. Pronto. Agora sim o meu problema ficou completo. Sentença matemática, cálculo e resposta. Resposta de acordo com a pergunta. Quanto salgado Júlia comprou ao todo? Júlia comprou ao todo 35 salgados. Ou seja, ele queria descobrir quantos salgados ele tinha que comprar. Então, eu juntei as quantidades com o sinalzinho de mais. Ou seja, eu fiz uma adição. Certo? Então, crianças. Olha o problema de adição. Agora a gente vai para outro probleminha. Vamos responder outro probleminha. Vamos responder aqui. Deixa eu botar aqui. Outro probleminha. Vamos tentar identificar. Que probleminha é esse? Se é de adição, se é de subtração, se é do seu avô juntar, ou se é do seu avô tirar. Paulo comprou trinta e oito espigas de milho. Olha só o primeiro número. Ele comprou isso. Trinta e oito. Cozinhou vinte e cinco. Ele colocou na panela e cozinhou vinte e cinco. Quantas espigas de milho sobraram? Cita. Então, sobrou, pescou. Eu vou fazer uma subtração. Então, eu vou usar o sinalzinho de menos. Então, o que é que eu vou fazer para não saber quantas sobraram? Vou pegar o número que ele comprou. A quantidade que ele comprou foi trinta e oito espigas. Menos o que ele cozinhou, que foi vinte e cinco. Quantas espigas de milho sobraram? Sentença matemática. Vamos lá no cálculo. Trinta e oito menos vinte e cinco. Olha só. Vamos ver quanto vai restar, quando vai sobrar. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena. Não esquecer o sinalzinho. E vamos lá, porque é menos, eu vou tirar. Oito menos cinco. A tia tem oito bolinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu vou tirar cinco, ou seja, menos cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Sobraram o quê? Sobraram três, certo? Agora, eu tenho três menos dois. Eu tenho um, dois, três. Vou tirar uma, duas. Eu vou replicar com uma. Então, veja só. Trinta e oito menos vinte e cinco é igual a treze. Está completo o meu probleminha? Não. Olha só a resposta. Agora, a gente vai ler a pergunta para a gente ver a resposta. Então, olha só. Paulo comprou trinta e oito espigas de milho. Cozinhou vinte e cinco. Quantas espigas de milho sobraram? Sobraram? Eu tirei. Restaram? Sobraram? Eu vou sempre tirar para assinar os adimentos. Então, a resposta a pergunta é quantas espigas de milho sobraram? Então, eu vou responder. Sobraram, olha só. Sobraram, sobraram treze espigas de milho. De milho. Então, olha só, crianças. Olha só aí o meu probleminha. Probleminha de subtração. Vou usar o sinal de menos. Eu tirei. Fiz certeza matemática. Fiz talco. Fiz resposta. De acordo com a pergunta, quantas espigas de milho sobraram? Então, eu vou dizer, sobraram treze. Que é a resposta? Espiras de milho. Então, conclui o meu probleminha. Então, crianças, aqui é para a gente revisar, reforçar sobre os nossos problemas de adição e de subtração. O importante, ler o probleminha. Identificar se é de mais, que é adição, se eu vou juntar. Ou se é de menos, que é subtração, que se eu vou tirar, certo? Sempre fazendo sentença, cálculo, resposta. Colocando na hora do cálculo. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena. Então, crianças, olha só. A gente vai encerrando o nosso conteúdo de hoje. Sobre as medidas de capacidade, que é o imitro. Os produtos que a gente aprendeu e compramos por imitro. Revisamos os probleminhas de adição e subtração. Agora você pode responder, dar continuidade a responder as suas atividades de hoje, certo? Segunda-feira, começando a semana, cheia de novidades, de conteúdos todos. E a filha quer falar agora um pouco para vocês. Como hoje é o 19 de outubro. Hoje é dia do Piauí, certo? Dia do Piauí. Piauí é o estado em que moramos, certo? Em que a nossa cidade de Picos faz parte. É um dos estados do Brasil muito rico, muito bonito, certo? O estado em que a gente reside, certo? Comemoramos o dia do Piauí nessa data. No Piauí, no estado, sempre é feriado, porque é o aniversário do estado. Mas, crianças, eu tinha que lembrar para vocês que devido todo esse momento que a gente está passando da pandemia, certo? Que a gente está impedindo a gente ir, de vocês virem até a escola, certo? De evitar que o necessitou de isolamento, para a gente evitar o contágio desse vírus durante esse período de pandemia. O feriado que era para ser hoje, ele já foi antecipado. Foi lá no dia 15 de maio, a gente já venciou o feriado. Por isso que hoje a gente está como um dia normal. Mas, não podemos deixar de lembrar que o dia do Piauí é o dia 19 de outubro, certo? Então, vamos parabenizar o nosso estado. Cuidado do nosso estado, porque é um estado bonito, é um estado em que morar, certo? Então, agora você pode treinar bastante probleminha, certo? Pode treinar as medidas que você já estudou, de massa, de tempo, de cumprimento e agora de capacidade. Fazer as suas atividades e realizar o conteúdo que a gente já estudou, certo? Espero que você tenha prestado bem atenção na aula e tenha gostado da aula de hoje. E, beijinhos da Tia Guilherme e até a nossa próxima aula. Tchau!